O PCC é suspeito de mandar matar integrante de facção rival. Câmeras de segurança mostram o momento em que os assassinos, supostamente a mando do PCC, atiram mais de 15 vezes na vítima. Põe no ar! Começo de tarde, a moto dos bandidos para. O matador já desce atirando. As pessoas que estavam na festa correm desesperadas. Os compassas chegam para dar cobertura. Na correria, o assassino acaba derrubando a moto. Eles vão embora logo em seguida. O alvo, Wilson Matias, de 27 anos, atingido com mais de 15 tiros. Na chegada ao hospital, correria e desespero. Após a notícia da morte da vítima, o clima ficou tenso entre parentes, policiais e médicos. A gritaria foi registrada por outros pacientes. Wilson é um homem com histórico de crimes e pertencente à facção Clã Rotella. Para os investigadores, não há dúvida. Foi uma morte encomendada pelo PCC. Mais um capítulo na guerra travada entre a turma do Marcola e os criminosos do Paraguai pelo controle da rota da droga na fronteira. De acordo com o Ministério Público do Paraguai, os conflitos começaram em meados de 2017. Isso com membros do PCC recém detidos na fronteira e que viram potencial na região e passaram a querer controlar a venda de drogas nas penitenciárias paraguaias. Isso foi só o estupim para o conflito com o clã, criado por Armando Rotella, que ficou conhecido como o rei do craque e que dominava as cadeias do país vizinho. O clã Rotella é a maior facção criminosa em atividade no Paraguai, formado basicamente por pequenos traficantes. Eles atuam principalmente em bairros pobres das grandes cidades. As facções já entraram em confronto. Essas imagens são do ano passado. Presos dos dois lados entraram em confronto na cadeia de Pedro Juan Cabaleiro. É possível ouvir também o barulho dos disparos. Mas nada comparado com o episódio conhecido como Massacre de São Pedro. Dez presos foram decapitados e carbonizados, tudo registrado por câmeras de segurança do presídio. O ministro da Justiça paraguaia, Julio Javier, disse na época que as autoridades já haviam sido ameaçadas antes mesmo do motim acontecer, com vídeos que circularam afirmando que iriam derrubar a penitenciária. Ao todo, hoje são quase 5 mil presos dos dois lados no Paraguai. O clã Rotella prometeu vingança à morte de Wilson. O PCC disse que não vai recuar. A guerra entre eles está bem longe de terminar. Obrigado. Obrigado.